O cara chegando aí, o cara chegando. É porque eu cheguei atrasado, tá ligado? A gente tem que subir aqui, escalar, rezar aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vlog do canal Jeff O. E hoje eu estou aqui para apresentar meu novo amiguinho. Então digam oi para o meu novo filhotinho. Fala oi, pequenininho. Fala. Oh, meu Deus. E antes que você pergunte já o nome dele, eu vou falar um pouquinho da história. Hoje é dia 14 de setembro de 2015 e faz exatamente uma semana que ele está aqui em casa. Né, fofinho? Uma semana que meu bebê está aqui em casa. E aí vem a pergunta, o nome. Gente, eu acho que essa foi a parte mais difícil. Foi escolher um nome para ele. Eu tive várias ideias. Desde Gabo James, a Clodoaldo, indicado por minha colega Maria Clara. Tive também, deixa eu ver, Apolo, Aristóteles, Platão. Sério, todo nome. Mas, por favor, não se assustem com o nome que eu dei a ele, que foi Hitler. E não, que eu sei que todo mundo vai perguntar, mas não foi em homenagem ao ditador Hitler. Alguns dos meus colegas que eu falei esse nome, todos eles se assustaram. Mas não, minha gente. Eu não estou colocando o nome Hitler em lembrança ao ditador. Mas, sim, porque eu acho o nome bonito. E aí, meu neném? Quem me segue no Instagram já viu algumas fotinhas dele. Minha gente, ele é muito fofinho, muito sapeca. E acabou de tomar banho. O segundo banho dele chegou em casa. Eiba! Então, está super cheirosinho. Cerca de uma semana aqui em casa, ele já comeu um quilo de ração. Eu acho que eu estou colocando demais. Então, eu estou tentando diminuir um pouco a quantidade. Olá, gente. Tudo bom? Hoje já é sexta-feira. E eu tenho uma grande novidade aqui para vocês. E aqui em Patrolina, gente, hoje choveu. Não, não é digamos bem que uma chuva, né? Algumas chuvisquinhas, algumas gotinhas de água. Aqui agora, eu estou olhando umas florzinhas. Porque como eu já avisei para vocês, a foto, a gente tem que observar os mínimos detalhes. Então, olhem só os detalhes dessa plantinha. É como se tivesse um veludo na pontinha dela. Gente, é muito fofo. Eu tirei uma foto dessa planta. E aí, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu Instagram, para que você possa ir lá e olhar. Ok? Mas olhem só o céu aqui de Patrolina, que está nublado. Gente, estou muito bem. E essa é a alegria da pessoa quando encontra o Snapchat que funciona. Porque o meu atualizou, mas não funciona. Agora ainda, segura, né? O que eu mais gosto é aquele do medo, cadê? É esse? Não. A ele. Ah, não vai. Gente, é muito bom. E atualizem o de vocês também. Essa é a amiga de Juliana. Olha a Juliana. Olá, gente. Se eu ainda não avisei a vocês, hoje é dia 16 de setembro. Mais especificamente, hoje é uma quarta-feira. E é porque eu acho que eu não avisei isso a vocês. Só que eu também estava sumido esses dias do canal, porque meu computador deu uma pane de iniciação. Então, toda vez que eu ligava o computador, o computador não rodava. Então, eu fiquei sem postar vídeo nos dias corretos, sexta e terça-feira. Só que aí eu formatei o computador e agora está tudo legalzinho. Então, se vocês não viram, o último vídeo que eu fiz também está lá no canal. E agora, eu acabei de sair lá do restaurante onde eu almocei. E eu saio bem assim, com esse espelhinho do celular, para ver se não tem nada nos dentes. E hoje de manhã estava até nublado, não sei que ia chover. Mas hoje, como vocês podem ver, hoje não, agora não está mais. Mas é isso aí, gente. Se aparecer mais alguma coisa, eu mostro para vocês. Agora são 12h43. Acabei de chegar na sala e ninguém ainda chegou do horário do almoço. E eu quero perguntar a vocês, pessoal, se vocês têm um iPodart. Se vocês atualizaram a nova versão do Snapchat, se está funcionando. Porque no meu não funciona. Não sei por que é, mas não funciona. E eu estou muito triste por causa disso. E se você ainda não me segue no Snapchat, não deixe de me seguir. É arroba Jeff, O com 5 H. Porque com 2, alguém já pegou. Com 3 também. Com 4 também, só sobrou com 5. Olha tudo da sala. Também quero perguntar a vocês, pessoal, se vocês estão gostando das minhas fotinhas do Instagram. Porque eu estou amando tirar fotos. E é uma... É uma terapia tirar foto. É muito bom. Você presta mais atenção nos mínimos detalhes. Então façam isso também. E se vocês aprovarem, deixem aqui nos comentários. Que eu vou adorar saber. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. E aí, Fernanda, você está gostando de malhação? Estou adotando. Estou acertando todas. E para quem não sabe, ela vai fazer a malhação, né? Não. Estou pensando. Mas fala aí suas expectativas. Vou fazer o teste primeiro. Oi? Sim, fala. Explica aí. Será que a gente tem que falar com uma modalidade? Oi, gente. Meu nome é Fernanda. Vou fazer o teste, né? Vou tirar o meu DRT. E talvez eu vou seguir minha carreira de atriz aí. Carreta? A gente está aqui fazendo atividade. Não. Quem é que dá o aparelho? Eu estava no cano. Eu estava no cano ontem, Tio F. Que cano? Vai, Riquini, vai. Eu me entendi agora. Ei, Fernanda, eu me dei um break. Ei, falei hoje. Eu estava no cano ontem. Eu ouvi tu lá, professora. Ei, professora. No cano, cara. O que? No cano. Eu estava no cano, professora. Eu estava fazendo o cano no cano. No cano. Amaz, cara. Tanto doce. Você estava no cano? Espera aí. No cano. E o que é no cano? No cano, professora. No cano. No cano. Todo mundo ligou no cano. É sério. É sério, professora. Eu vi assim. É no cano. É no cano. Não cano, mano. Não cano, mano. Que cano! Que cano! Povo lerdo, né, gente? Eu rio com esse povo todos os dias. Lucas e Fernanda, eles são, tipo, muito engraçados. E não tem quem não ria com eles. Quando eles faltam na aula, é como se a aula não tivesse graça. Então, adoro meus colegas de sala. E como eu já falei pra vocês que eu amo tirar foto, eu tô vindo aqui numa arvorezinha super fofinha aqui na escola, que eu acho que todo mundo passa sem perceber muito bem. Mas agora eu vou tirar umas fotos bem legais. Vou deixar algumas aqui e algumas eu posto também no Instagram. Ok? Então, é isso. No meu Instagram tem foto dessas plantinhas, dessa árvore, só que ela não tava florida como está agora. Então, acompanha agora a evolução dela. E aí? 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 E aí eventos que vai? E aí? E aí? E aí? E aí? essa situação oi gente depois daquela cena lá da moeda colada no chão eu achei vocês puderam ter mais uma noção do que eu vivo falando que eu me divirto muito na sala principalmente com o lucas em maio eu gravei ele com é carlos vitor um outro colega da sala eles fazendo uma cena tipo muito engraçada então olha só o que fizeram e agora de ver maio junho julho agosto setembro cinco meses depois eles fizeram a mesma coisa já foi então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do blog de hoje se vocês gostaram não deixe dar um gostei e também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais ok aí quase esquecendo um telespectador chamado enzo pediu pra mim dar um alô aqui pra ele então oi enzo fico muito feliz que você acompanha o canal e espero que você goste né já que você acompanha então é isso um abraço lá para o enzo do segundo ano c então é isso gente até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí